Fala galera, a firmeza é o seguinte, antes de começar o vídeo aí, beleza mano, aí na descrição tem o link da live, porque esse vídeo aqui está sendo gravado ao vivo na live da Trovo, beleza? Então o link da live está aí na descrição, ou então aí no chatzinho, se você estiver assistindo na estreia, beleza? Clica nesse link, vem participar com a gente pra você poder receber um salve e ver como que funciona as gravações de vida real aqui do canal, fechou galera? Conto com o apoio de vocês e bora pro vídeo meu irmão! Bom, aí mano, já peguei a chave do mãozão aqui né, porque é pau do véi! Pena que não tem mais o véi né mano, senão isso é pau nele mesmo que ele tá ligado, eu sei que ele tá viajando, tá em outro lugar né, que eu tô curtindo a vida dele, mas ele sabe que se ele vir aqui pra cá de novo é pau no véi, poucas ideias. Mas enfim mano, eu acordei cedão, fui lá pra oficina né mano, já deixei minha S10 lá e papo pro Lito, aí chegou esse caminhãozão aqui do parceiro meu que foi levar um carro lá pra nós mexer, na verdade foi levar o carro não, foi buscar né, foi buscar aquela trailblazer das novas lá da polícia né mano, que a gente já finalizou, só falta finalizar a trailblazer antiga, e aí eu falei mano, me empresta esse caminhão rapidão aí que eu vou lá buscar o meu monza véi! Ao sair lá da oficina e vir buscar o monzão né pai, aí ó, vamos começar a dar um trate nele né mano, a documentação eu recebi uma notícia muito boa ainda hoje né mano, eu recebi, recebi de manhãzinha no caso, que a documentação dele já vai sair essa semana, então a gente vai conseguir colocar a placa no brabo e começar a rodar com ele sem dor de cabeça mano, cê tá louco véi, o chapinha tinha saído com ele aquela hora lá no jet mano, já fiquei em choque, tá ligado, já que a polícia parou ele, mas graças a Deus não parou né mano, cê tá maluco, chapinha também é outro nó, é igual o champinha véi, tudo maluco pai, Enfim, deixa eu, tá aqui, apertar um botãozinho pra poder subir a carga do, do, do monza né véi, Aí tiozão, apertar aqui o botão, aí deixa eu ver, Aí ó, acho que tá indo agora hein, Aí, deixa eu ver se foi, Aí, Aí rapaz, Caralho, não foi não mano, Uai, será que tá com defeito aqui mano, Deixa eu ver aqui, pera aí, Deixa eu ver se vai agora, Pior que não dá pra enxergar aqui pra trás, não tem nem uma janelinha pra gente poder enxergar né mano, Aí mano, deixa eu ver se agora foi, Rapaz, Aí, agora foi meu irmão, acho que eu tinha apertado o botão errado né mano, Bom, deixa eu me segurar aqui se tudo firme né mano, Deixa eu ver tudo preso aqui bonitinho, Fechou mano, partiu a oficina, deixar o monzão lá brabo, E já começar a dar um talentinho nele né mano, Hoje a gente vai entregar aquela Maroc, Eu dei mais um talentinho nela, ficou zero, Aproveitei também hoje na parte da manhã, Fui lá e mexi na minha S10, Consegui tirar aquela chapa do caramba que tava pegando direto né, Obviamente ela vai dar umas pegadinhas no chão, Mas não como tava né, Que putz grilo, Antes tava difícil mano, Tava embaçado antes mano, Aí rapaz, Aí na moral, Aí ó, Foi o W aqui, Vamos passar aqui de leves né mano, Vem devagarzinho, Passa raspando, Raspando velho, Agora vai devagarzinho, Aí, Boa, Dá uma raspadinha né mano, Porque ali a entradinha é meio baixa, Mas não tem problema não mano, Caminhão foi feito pra isso mesmo, Deixa eu aproveitar, Passa aqui na frente da casa da vitória, Deixa eu ver se aquele Zé Ruela, O Talarico não tá ali né mano, Jesus, Vamos fi, Oh meu Deus do céu, Mas esse cara pelo amor de Deus hein velho, Vai tiozão, Oh não vai mano, Vamos tiozão, Oh oh oh, Oh esse cara deve estar achando que é semáfora aqui, Não é possível não mano, Aí ó, Olha lá, Me para no meio da rua, Oh, Não acho passar aqui velho, Pelo amor de Deus hein, Olha lá, Agora acelera esse Zé Ruela, Deixa eu ver aqui mano, É, Não tem ninguém não velho, Porque se eu visse o carro daquele chupingole ali, Tava no prego velho, Ele ia ver, Eu ia descer, Eu ia des... Nossa, Eu ia pegar, Eu ia precisar só paulada, Tá ligado, Só paulada na orelha dele, Só pra ficar espertão, Entendeu mano, Tá de sacanagem rapaz, Tá achando que o bagulho é assim mano, Ficar apagando de talarico meu irmão, Cara folgado viu mano, Deixa ele moscar velho, Eu vou pegar ele, Eu acho que eu já sei o que vou fazer hoje meu irmão, Já vou aproveitar que eu já tô resolvendo muita coisa na minha vida, Vou resolver essa fita aí também, Desse talarico do caramba aí mano, Deixa ele moscando, Vai tio, Vai ô meu Deus do céu, Filha da, Olha aí, Tá dormindo, Essa merda de carro velho aí ó, Pelo amor de Deus mano, Sacanagem rapaz, Mas enfim, Deixa eu subir lá pra oficina, Pra poder começar a mexer nesses carros aí mano, Tem muito carro pra poder entregar, Tem muito carro que vai chegar, E graças a Deus não tá numa correria danada velho, Aê mano, Chegando aqui velho, Nossa faz tempo que eu não ando de caminhão hein velho, Nossa, Tô, Tô, Mano, Tô passando uns apuros aqui pra mudar a marcha hein velho, Cê é louco tio, Aí a oficina aqui de apertar os controles, Poder abrir os portões, Aê meu irmão, Fazer a manobra aqui mano, Não pode fazer isso, Mas a gente vai fazer, Porque nós é assim mesmo tiozão, Aê pai, Só os carros que tá ali, Lamborghini S101, No Corvette poder entregar amanhã, Mano, Essa Amarok, Acho que foi uma das caminhonetes mais, Tipo, Foda que eu montei, Tá ligado mano, Vê, Você foi um tempo muito curto, E o bagulho, Maravilha essa velho, Eita, Olha lá em cima, Eita, Olha o fuso mano, Caralho, Ó, Se nós tá na hora de baixar essa misera não rapaz, Vixe, Rapaz, Você não acha que tá na hora de baixar esse daí não? Baixar o que? Olha esse carro aí, Tá andando igual um jipe rapaz, Olha aí, Já tá lambendo no chão, Que lambendo no chão, Você tá rente pneu, Você tá retardado mental, Véi, É o chip daqui, Esse daí eu não quero mexer, Por conta que ele marcou muito, Sabe? Ah, Entendeu mano, Faz o seguinte mano, Eu quero deixar igualzinho, Chega aí, Chega aí, Chega aí, Ó, Arrumei a minha S10, Porque quando você baixou ela, Você só baixou né, Você não fez os trâmites em fazer né, Arrumei ela, Agora a minha S10 tá rodando lisa do liso, E mano, Não é pra nada não, Mas a Amarok, Véi, Nossa senhora, Olha esse aqui, Véi, Gostou do meu traje? Ah, Para com isso aí rapaz, Olha a Amarok, Coisa mais linda, Fiz um polimento nela, Como tá brilhando aqui, Olha isso aqui, Véi, Essa daqui é a Amarok? Não, A daqui é a Amarok, Tá ali, A V6 ainda, Edição Limited, Se eu não me engano, Ó, Essa daqui tem até a fita LED aqui, Você escutou um barulho aí mano? Ali pô, Cadê? Ó, Ó rapaz, E aí mano? Beleza rapaz, Aí ó, A braba aí, O jeito que ficou mano, Aí lembra que você pediu Para a gente colocar Lona nela, Olha aqui ó, Vem aqui ó, Colocou uma lona aqui Na caçamba também ó, O jeito que você pediu, Tá vendo? Aí ó, Aí sim, Deu outra cara nela né? Curtiu o bagulho pai? Boa demais, Pera aí, Mas ela tá mais brilhante mano, Você fez alguma coisa nela? Fiz, Fiz, A gente levou pra lavar né mano, E fizemos um polimento nela também, Olha o jeito que ficou brilhando aqui ó, Nos trinks mano, Caraca, Tá topo, Parece nova mano, Top né meu irmão? Tirei da loja, Pô daquele jeito mano, Aí sim mano, Fechou, Valeu, Mas é aquele preciou lá, Que nós acertamos lá? É, Já acertamos sim, Já tá tudo certinho, Já caiu no banco lá, Você fez o transferência né mano? Tá, Já fechou então não, Ô Thiago, Pega a chave da Maroc lá, No escritório lá, Faz um favor mano, Caraca, Vai no vídeo, Já tá desfilando com essa Maroc, Olha, Você vai curtir, Só não tem som né mano, Mas se um dia você quiser, Colocar som, Pra nós que a gente coloca o somzinho pra você mano, Rapaz, Vai andando devagarzinho, Vai acostumando com ela, Beleza mano, E ó, Tá dando umas pegadinhas no chão viu, Não, Fechou, Daquele jeito, Queria ser, Aí paizão, Valeu, Aí pega aí ó, Valeu, Tamo junto meu querido, Vai lá meu truta, Opa, É nóis mano, Tira o cabelo lá pra ele, Tira lá, Tira lá mano, Faz um favor, Aí ó, Como o bagunhão tá brabo hein mano, Agora eu tô no estilo hein mano, Agora tá antes não, Vai lá, Caramba, O bagunho ficou deselegante, Peraí, 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 Rapaz, Não vai travar não rapaz, Não, Não, Não vai dar, Tipo, E você tem que tomar cuidado, É que aqui é meio, Meio retinho, Então não vai travar não, Pra ficar de boa, Aí, Pode ir, Vai devagar hein mano, Peraí, Peraí, Aí ó, Você é louco, Deixa esse cara aqui, É meio louco mesmo, É, Vai lá mano, Bom proveito aí véi, Caralho, Olha aquilo ali véi, Eita, Olha lá mano, Nossa, Meu Deus do céu véi, Esse cara vai judiar desse carro, E até ele, Ele manjar mesmo véi, Esqueci de falar pra ele também, Que tá estressando devagar, Quem tá estressando só aqui, Filha da, Filha da, Nossa, Fazer graça e comédia aí mano, Vou dar uma, Uma bico, Ah é? Você vai parar aí seu vacilão? Fala papai, Trabalho, Que 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 foi? Papai, Trabalho o que? Vai, Soltar lariga do caralho, Vai, Mete mais daqui rapá, Vai, Mete mais daqui ô comédia, Vai, Vai tá maluco, Vai, Mete, Mete, Que é o dinheiro aqui seu vacilão, Vai, Vaza daqui ô comédia, Vai, Filha da, Filha da mãe véi, Esse cara tá tirando mano, Na moral pai, Sacanagem mesmo, Esse pilantra aí mano, Pilantra do caramba, Vou, Vou, Mano, Seu irmão tá pedindo velho, Eu vou sequestrar ali hoje, Não quero nem saber, Você vai me ajudar ainda por cima rapaz, Então faz o seguinte, Vamos descarregar o seu almoço aí, Você vai no caminhão aí meu irmão, Rapaz viu mano, Alinha o caminhão certinho aí meu irmão, Filha da mãe, Tá tirando viu mano, Espera ali vim, Ae palminho, Vem, Vem, Ae abaixa aí ó, Aperta aí ó, Espera ali abaixar a traseira aqui do caminhão, Pra gente poder tirar o almoço velho, Ae, Tá bom aí, Tá bom aí, Ae rapaz, Vai em devagarzinho, Ae boa, Mais um golin, Ae boa, Isso, Beleza mano, Perfeito, Desce a espinhão, Vai me ajuda ali, Tirar o monstro ali rapaz, Bora lá, Bora lá, Vamos lá meu irmão, Ae mano, Parou certinho, Aí já era, Aí sim meu irmão, Ó você nem viu o que eu fiz aqui na oficina né mano, Enquanto você tava fora né, Ok, Olha aqui ó, Vem cá, Cala aí, Cala aí, Olha aqui debaixo do balcão aqui ó, O que que tá escrito ali malandro, Oficina, Olha aqui, Em cima da porta aqui ó, Xaxax, Olha aqui ó, E agora falta colocar minha foto aqui né, Não, Vem cá, Vem cá, Tem mais coisa aqui ó, Olha ali ó, Eita mano, O que que tá fazendo o som aqui, Eita, O que que tá fazendo o som aqui, Tá, Olha, Desliga essa merda aí rapaz, Eu gosto desse som aí, Sem lona, Ó, Cheguei, 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 Olha ali ó, Em cima da S10 ali ó, Chapax oficina rapaz, E olha aqui nessa, Olha essa plaquinha aqui, Tá escrito nessa plaquinha aqui mano ó, E aí seu chupingode, Espera aí, Espera aí, Espera aí, Espera aí, Espera aí, Tiago, Aê, Vai ladrão, Sai daí, Sai daí, Sai daí, Ai caralho, Ela dá, Ai caralho, E aí Tiago, Qual foi a maior homenagem a você rapaz, Tá moscando, O que que tá escrito aí João Bola, Tiago, Chupa, Rapaz, Olha aí ó, Ózinho o cara, Toma, E aí mano, Tiago, É homenagem a você aqui ó, Tiago chupador ó, E aí mano, A carinha aqui ó, A carinha aqui mano, A carinha aqui pai ó, Na moral, Na moral, Eu vou acabar te sequestrando, Igual foi, Aí foi até bom você ter colado aí João Bola, Ainda vai lá na casa do irmão do chupingole aqui ó, Que ele tá lá, Ainda vai sequestrar, Vai descer o pau nele rapaz, É hoje mano, É hoje mano, É hoje mano, Vambora, Não, E sabe qual é a parte mais da hora ô Tiago, Os donos daquela traioblazer ali, Que são polícia, Leado, Eu troquei mais ideia com eles, Falou assim, Mano, Pode pegar a traioblazer ali, E ir atrás dos malucos, Aí ele deixou nós ir atrás do, Nós ir atrás do Deluxe com a traioblazer rapaz, Só que é o seguinte, Só que é o seguinte, Pera, Pera, Chega, 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 Não, Ele falou que se a gente quiser, Tipo assim, Se caso outras polícias vejam a gente andando dentro de uma traioblazer com essa roupa normal, Vai querer parar, Vai achar que nós roubamos o bagulho, Aí ele falou que ele no porta-malas tem quatro kit de roupa ali, Ele falou que nós pode utilizar, Ainda vai sequestrar o seu irmão assim, Do estilo polícia rapaz, Aí sim, Vai lá, Guarda o goleiro lá então, Guarda a saveira aqui também mano, Vou lá me trocar já, Fechou, Procura um espacinho pra você aí meu irmão, Rapaz, Esse Deluxe tá no prego meu irmão, Deixa eu já trocar de roupa aqui velho, Aê mano, Já tô nos trinque aqui, Deixa eu ver se eu fiquei papão pro litro né mano, Pera aí, Aê mano ó, Já era mano, Eu vou fazer, Vou meter um, Um cara, Foda meus brincos né velho, Ele vai achar que, Mas não tem problema não, Vou pegar aqui, Vou colocar a máscara, Já era mano, Aí vai ficar filé mano, Pera aí, Tirar aqui o celular, Aí boa, Colocar a máscara aqui na casa, Não vai nem desconfiar que é nóis, E aí rapaziada, Carai mano, É o que eu falei né, Tu pega doze no rosto, Toma uma cabeça e a volta, Tá certo copão, Tira esse Juliette aí, Você tá maluco rapá, Por que copão, Que mano, O policial de Juliette, Você tá doente rapá, Tira essa merda aí tio, Essa aí minha Juliette não sorriu, Ah mano, É o seguinte ó, Quando a gente for abordar seu irmão, Outra voz, Tá ligado, Aí tio, Tá tirando, Tá ligado, Muda a voz parça, E aí tio, Tá tirando, Isso aí, Parece um véi morto rapaz, Pra falar, Chega aí, Tem umas armas ali de brinquedos, Só pra assustar, Dá pra não utilizar, Chega aí, Chega aí, Chega aí mano, Caraca mano, Que golpe, Não é matar o irmão dele não, A gente vai pagar uma pavoro, Tá ligado, Que é assim que ele funciona, Só umas balas de borracha, Bala de borracha, Pera aí, Pera aí, Aí véi, Pegou aí mano, Pega aí o bagulho, Caralho, Pega lá Tiago, Aí me dá isso daí, Me dá isso aí, Pega lá o teu psílio, Dá aí, Daí, Aí mano, Porque você me deu uma pistolinha rapaz, Mas tá tirando hein mano, E aí, Depois eu pego a dois, Tá de boa, Essa daí é braba hein mano, Você é louco mano, E aí, Partiu lá então meu irmão, Vambora, Vambora, Passar ele, Vai, Eu sou o P1 hein, Quem vai ser o P2, Eu sou o P2, Eu sou o P2, Eu sou o P3, Aí mano, Agora que ele tá no prego, Tiozão, Tá fudido rapaz, Eu quero nem saber, Vambora hein rapazão, Vambora hein mano, Vambora que ele tá no prego ali mano, Fecha a mala aí, Eita mano, Caralho, O bagulho chacoalho pra caramba, Com a viatura aqui mano, Olha esse aqui, Tá uma priola mano, Deixa eu pegar o rádio aqui, QAP cupom, Eita, Você tá falando que o QAP, Tá maluco rapaz, QAP cupom, Rapaz mano, Você não tá entendendo que tá desligado velho, O QAP cupom aqui rapaz, Eu vou ligar hein, Rapaz, Vai, Vamos meter marcha aqui rapaz, Que a gente sabe, Ó, 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 Ah não fio, Ah, Agora vai acelerar milhão fio, Vai, Pega o Lucas, Onde tá seu irmão aí, Vê onde ele tá aí mano, Tá na antiga casa, Onde ele tá, Tá na antiga casa, Então vamos lá então, Não vai abordar esse comédia lá mesmo rapaz, Segura aí, Nossa, O bagulho anda demais aqui mano, Ó, Vambora, 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 Segura, 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 Eita rapaz, Vai dar moral hein, Chip, Vai dar ruim mano, Ó, A partir de agora eu sou, Pera aí, Pera aí, Pera aí, QAP, Copom, Aí mano, Desligou esse bagulho véi, Tá maluco, Eita, Tá maluco, Tá maluco já, É, Diatura 0,5, Saindo para o patrulhamento, No total do QRV, QSL, QSL, Copom, Bom patrulhamento, QAP, QRV, QSL, PKS, Mano, Os caras dos cobertadores não estão no prego, Você tá louco tio, É que eu jogo RP, Eu jogo RP de polícia, Eu sei, Mano, Aí ó, Tão chegando aqui, Cadê, Cadê, Você é maluco véi, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Agora, 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 Desce, Vambora, Vai lá, P2, Vai lá, P2, Desce, Desembarca, Vai tiozão, Tá maluco tiozão, Vai tiozão, Parede, Parede, Vai tiozão, Vai tiozão, Pera aí do bagulho tiozão, É na moral, Manda a voz aí, Manda a voz aí tio, Vai tiozão, Demorou, Aqui no bolso de trás, É o que? Que isso aí, Tão feito babazidade, Rapaz, Eu, Eu, Eu não uso isso não senhor, Que isso aí rapaz? Tá caindo, Por que então? É, É, Eu não sei, Eu não uso, Fica quieta aí rapaz, Fica quieta aí vei, Fica falando uma vez aí, rapaz. Fica quieta aí, rapaz. É, pegadinha. Aí, Mike. Aí, quer saber? Vamos dar um passeio. Bora, rapaz. Vai, vamos dar uma volta aí, rapaz. Vai, vamos dar uma volta aí, Tiozão. Vai, Tiozão. Vai, Tiozão. Vai, Tiozão. Vai, entra na viatura aí, rapaz. Vai, Tiozão. Vai. De errado. Coloca esse cara aí pra dentro aí, rapaz. Vai, coloca esse cara. O que tá acontecendo? Não fiz nada. Fica quieta aí, rapaz. Tá sendo abordada aí, rapaz. Fica quieta aí, Tiozão. Tá maluco? Bora, rapaz. Bora. Vai continuar falando aí, rapaz. É, vambora, rapaz. É, cupom, a gente tá aqui na área fazendo patrulhamento aqui, correto? É a via pela 06033. 5SL, cupom. Qualquer novidade, informe. E KS, cupom. Vai, comédia agora. Aconte comédia. Tá tirando esse cara aí, rapaz. Vai, maluco. Tá comédia aí, Tiozão. Vai tomar um tiro aí, vacilão. Vai, comédia. Você acha que não tá de brincadeira aqui, rapaz? Tá maluco, Tiozão? Cadê aqui? O bagulho aqui na frente. Aqui, o Steve. Vai ser aqui mesmo, rapaz. Vai, comédia. Deixa esse bagulho aí, Tio. Tá tirando? Vai, vagabundo. Tá tirando, vagabundo? Vai. Vai, entra ali no trailer, vagabundo. Vai, comédia. Vai, comédia. Tá maluco, rapaz? Vai. Não, eu não sou comédia, não. Não faço stand-up. Não é comédia, não. Fica quieta aí, rapaz. Tá falando o que, rapaz? Fica quieta aí. Tá entendendo, rapaz? Fica quieta aí, rapaz. Fica quieta aí, rapaz. Tá maluco, Tiozão? Vai. Vai lá, Steve. Dá uma aí, Steve. E põe ao G, mais, Steve. Olha o que eu achei, Steve. Fica quieta aí, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, rapaz, pera aí. Aí, rapaz. Olha o seguinte. Pagando de talarica aí pra cima dos outros. Aí, rapaz. Eu não tô, não, cara. Não tá, não. Vai, Steve. Desce a porra lá daí, Steve. Outra, outra, outra. Vai lá, vai lá. Aí, ó, comédia. Vai. Sorta aí, sorta aí o choque nele aí, rapaz. Vai. Aí, qual foi, mano? Você tá se liga, vai, mano. Aí, ó, rapaz. Vai, vai. Só o choque aí, rapaz. Tá tirando. Aí, ó, é o seguinte, rapaz. Tu vai ficar preso aqui, até quando não quiser que cê sai, tá ligado? Porque cê tá lá do talarico, cadela raspada. Eu não sou, não, mano. Não é, não, rapaz. Vai, Steve. Toma aí, ó. Vacilão. Vamos lá pra fora, rapaz. Vamos lá pra fora, rapaz. Se comédia aí, tiozão. Qual é o... Aí, tranca o bagulho aí, tio. Tranca o bagulho aí. Fala aí, tio. Você não acredita. O quê? Eu descartei meu beck colocando lá na bermuda dele, pô. Puta merda, mano. Aí, tranca o bagulho aí, ó. Ele vai ficar preso aí, tá ligado? Se comédia aí, mano. Vamos colocar um cachorro pra ficar rodando aqui. Ele vai ficar preso. Até ele aprendendo que cê tá larico, entendeu, mano? Morou, mano. É isso aí, mano. Fechou? Vamos fazer uma roda. De jeito, mano. Ele merece, mano. Ó, daqui na tua casa aí, deixa essa viatura lá na oficina. Vai, leva e bora. Leva, leva e bora. Vai, leva e bora. Tem que deixar essa viatura lá na oficina. Vambora, rapaz. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Rapaz, viu, mano. Vambora, vambora. Vambora. Transcrição e Legendas Pedro Negri